A Rosa da Madrugua A Rosa da Madrugua Enche a canastra na praça Vem para a rua, pergoa E acorda-me em Lisboa Que sorri quando ela passa Vem para a rua, pergoa E acorda-me em Lisboa Que sorri quando ela passa Sobe as escadas divertidas Numa alegria que alastra Sobe as escadas divertidas Numa alegria que alastra Baila-lhe a saia garrida Não lhe pese a cruz da vida Pese-lhe mais a canastra Baila-lhe a saia garrida Não lhe pese a cruz da vida Pese-lhe mais a canastra Se pela sombra das esquinas A sua voz atordua Se pela sombra das esquinas A sua voz atordua Sabem as outras varinas Quando passa pelas trinas A rosa A rosa da madragoa Sabem as outras varinas Quando passa pelas trinas A rosa da madragoa A rosa da madragoa A rosa da madragoa A rosa da madragoa E aí